Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipelica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Vem, vem brincar! Vem, vem! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, luto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Incrivelmente Irritante Assim ajuda, preguicinha! Essa dor de cabeça é dolorosa de tão doída! Não passa! Já sei! Liliquinha! Lilica! Lilica! Koala! Não tô dando certo, Lilica! Para, para! Não tá ajudando! Ai! A gente precisa achar alguma coisa no mundo Ripelica pra tirar essa dor irritante da cabeça da Joana A gente vai voltar logo, preguiça, lindinha e maravilhosa Vamos descobrir alguma coisa incrível pra acabar com essa dor incrivelmente irritante Ô Zepp! Ripelica, Zepp! Com certeza o Guido Inventor já inventou alguma coisa que vai ajudar Vamos pra Vila dos Guidos! A gente precisa de uma coisa, tipo assim, que ajude a dor da Joana a encontrar o caminho de casa e não voltar nunca mais É, tipo um... Esse é o massajador de arônios Isso seria útil, muito útil pra minha massagem Que não deu certo, né? É sentindo a tiara que tira pensamentos É, que posso? Já sei! Pensamentos incrivelmente irritantes Mas a Joana não é nada irritante E nem os pensamentos dela Eu acho que essas coisas não vão ajudar, não Me empresta! Isso pode ser útil Vamos pensar O que poderia realmente ajudar? Ai, tô achando um salvamento muito difícil Como vamos saber tirar a dor da Joana? A gente precisa achar um jeito de salvar a preguiça Você tem que parar de ter pensamentos negativos Nossa, esse negócio funciona rápido Tira pensamento ruim e traz sua sorte de volta Dona! Dona! Você pode ajudar a gente a ajudar a Joana? Esse Guido é diferente Ele não é da Vila dos Guidos Venham comigo Olha, olha! Ele vai te levar pra Vila do Manhã! Melhor Guido! Amiga Joana está precisando de nossa ajuda, não é? Isso, Guida Olha como a vida é engraçada, né? É, a Joana ajudava a gente, agora a gente ajuda a Joana E a gente não sabe o que pode ajudar Acho que foi por isso que o Guido trouxe a gente aqui E a gente tá aqui com você Você pode ajudar a gente a salvar a Joana, Guida Velhinha? Será que ela vai parar de examinar a gente? Eu vou fazer xixi! Vocês são meninas de coração bom Como toda essa natureza E vão ter minha ajuda Para salvar a amiga Joana Esse chazinho vai ajudar a Joana Para assarar a dor Tem que tomar cinco vezes ao dia Toma, Joana A Guida Anciã disse que esse chazinho vai te ajudar E você vai ter que tomar mais quatro vezes Para assar a rápido E a gente tá muito feliz por ter conseguido descobrir um jeito de te salvar da dor irritante Oh, tá melhorando Muito obrigada, meninas Ah, somos incrivelmente incríveis, não é? Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Muita erva pra curar Tem planta que ajuda na dor Tem planta que ajuda no humor Tem planta que ajuda a crescer Tem planta que ajuda a nascer Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Uma horta pra colher Muita erva pra curar Gente, gente, já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal Basta se inscrever pra saber Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal É naquele botãozinho vermelho ali, ó Poxa, meninas Por que vocês não me falaram antes? Poxa, meninas Poxa, meninas Legenda Adriana Zanotto